Então, às vezes, na InDrive, o primeiro não é muito bom, dependendo da demanda. Ser o primeiro motorista. Ser o primeiro motorista. Essa é uma pergunta boa. É, porque pelo... Olha, amanhã. Se a PL entra, há alguma chance da InDrive que ele saia do Brasil? Inclusive, boas discussões sobre a famosa questão do cartão de crédito e tudo mais. Vai ter uma categoria premium dentro da InDrive. E é natural que se a PL passa da forma que está, a gente vai ter que repensar. Se eu chego no final da corrida, o passageiro não quer pagar. Perfeito. O que vocês pensam de solução para isso? Se a PL entra, há alguma chance da InDrive que ele saia do Brasil? Acho que não. A InDrive é uma empresa que tem um modelo de negócio muito diferente, muito inovador. Então, ao contrário dos grandes players aí, a gente pode se dizer que é uma empresa que conecta passageiros e motoristas de forma completamente independente. E não tem nenhuma forma de a gente sair do Brasil, não só por isso, mas também porque é um mercado muito relevante e a gente vai achar formas de seguir em frente. Eu acho que essa luta não está ganha nem perdida ainda, tem muito pela frente. Um dos principais pontos que a gente defende é a taxação sobre a receita da empresa e não sobre o ganho total do motorista, que é justamente o que a gente vinha falando antes. Como a gente cobra uma taxa mais baixa, uma taxa de 10%, fixa, por como está posta a lei, a gente está saindo bem prejudicado, assim como outros players menores. Mas não existe nenhuma possibilidade de a gente sair do Brasil. O Brasil é o quarto, quinto país, maior país da InDrive mundo. A InDrive está em 47 países. E o Brasil é um país onde precisa do serviço. E a gente, de fato, ajuda as pessoas a ter renda e ter uma condição de vida melhor. Então, de forma alguma. Sem possibilidade. Sem possibilidade. A InDrive, a gente percebe na questão assim, beleza, tem a taxação dos 10%. Se entrar, vocês chegaram a pensar em alguma outra maneira? Estou forçando, vou forçar a perguntar mais da porcentagem, porque o motorista de aplicativo está preocupado. E é claro que a Uber, estou falando a Uber porque está... Você pode falar o que você quiser depois. Mas a gente vê, parece que a Uber em 99, parece que escreve a PL. Sim. E vocês pensaram assim, pô, quantos porcento? Sei lá, vou aumentar, vou diminuir, porque o motorista está preocupado. Claro. Chegaram a pensar em alguma saída? Se entrar, tem alguma saída? Eu falei, pô, não sei, porque estou esperando entrar. É, assim, óbvio que sempre tem planos de contingência, né? Porque na hora que se passa uma lei dessa, a gente precisa repensar o modelo de negócio, né? E a verdade é que a InDrive, ela nasceu para oferecer um serviço justo, né? Combater a injustiça é uma das grandes propostas das missões da missão da empresa. E é natural que se a PL passa da forma que está, a gente vai ter que repensar. Assim, a gente não chegou a definir exatamente o que vai ser feito, mas é óbvio que uma consequência vai ser o encarecimento do serviço para todos, né? A gente sempre vai tentar defender o motorista, né? Fazer com que a taxa continue sendo justa, mas isso muitas das vezes vai querer dizer encarecer o preço para o passageiro, né? E tudo tem um limite, né? Porque ao encarecer o preço para o passageiro, diminuiu o volume de corridas, então é sempre um equilíbrio muito difícil que não tem uma resposta certa por enquanto. E assim, eu penso o seguinte, às vezes, sem que a gente sabe assim, às vezes vocês vão falar, não, vamos aumentar para o passageiro para deixar igual, mas aí os aplicativos maiores que estão no domínio falam, não, porque eu cobro variável. Já até verdade, cobrando até menos, né? Até menos. Até mínimo agora. E aí vocês não conseguem aumentar. Vai ser um jogo difícil. Vai. Muito difícil, entendeu? Eu sei que vocês estão pensando, pô, não cobrar uma porcentagem maior para o motorista, mas a gente está fazendo o máximo aí. Inclusive, boas discussões sobre a famosa questão do cartão de crédito e tudo mais. E vocês já mandaram aqui no... Já ia perguntar, porque isso aí já está falando, que aí, ó, teve uma notícia, a gente até passou essa notícia aqui, que a Indrave está investindo 150 milhões, né? Se eu não estou enganado. Não sei se é de dólares ou de reais, para vir. Aí o pessoal... Dólares? Dólares. A Natália ajudou aqui. Então, assim, e quando vai chegar? Porque, assim, o pessoal está aqui, porque, assim, muita gente não trabalha no dinheiro. Claro, questão de segurança. Questão de segurança, de tudo. Apesar que a gente sempre fala aqui, não tem que prestar atenção no passageiro, até mesmo se for uma corrida com o cartão. Isso aí é... Isso é básico. Isso é básico. Mas e aí, quando que vai entrar esse negócio? Ou vai estar esperando a regulamentação? Não, não. Assim, não tem... Acho que tem um pouco da percepção de que criar essa solução é complexa. Não é complexo fazer isso. É tipo, são soluções de prateleira. Todo mundo tem essa implementação, do ponto de vista tecnológico, né? O que a gente está tentando fazer é, aos poucos, lançar essa funcionalidade que já existe. O aplicativo já suporta ela. Aos poucos, lançar ela em algumas cidades. Então, por exemplo, agora já está em Curitiba rodando, acho que faz uns dois ou três meses. Antes de eu entrar, já estava rodando lá. E por que a gente precisa testar antes de lançar pelo Brasil? Porque, dado que o cartão de crédito, o processamento do pagamento custa mais caro, tem custo de transação e tudo mais, 4%, 5%, 6%, né? Enfim, não precisamos entrar em valores aqui. A gente vai precisar repassar isso para o passageiro e para o motorista e uma parte absorver. A gente não vai repassar tudo, mas o teste em Curitiba está sendo, acho que, com 14% de taxa. Quando a nossa taxa base, vocês sabem que é 10%. Então, a gente precisa fazer isso com muito cuidado, porque, de novo, a inDrive, um dos princípios fundamentais é que a taxa vai ser 10% e sempre vai ser 10%. E por uma questão de transparência com o motorista, ajudar o motorista. Então, se a gente aumenta a taxa para poder lançar o cartão de crédito muito rápido, existe a possibilidade de eu não ter motorista suficiente aderindo. E aí, na hora que o passageiro chama no cartão, não atende e tal. Então, é isso que um pouco a gente está tentando fazer em Curitiba primeiro. Primeiro, lança lá direito, bota para dentro muito motorista, começa a ganhar essa tração, aí vai lançando outras cidades. Mas vai rolar. Será que até ano que vem? Não, que isso. Antes? Eu quero que você já rente. O que é isso? O que é isso? Não, mas é, eu ia perguntar, porque esse motorista aqui, principalmente em São Paulo, muita gente não foi para a Indraia por conta disso. Tem muita gente que não trabalha com dinheiro em nenhuma plataforma. Porque já acostumou a cidade de São Paulo, aqui, eu estou falando para o pessoal que é o grande centro, a gente sabe que nos bairros a maioria é dinheiro, o pessoal trabalha, a gente tem cidades que toca bem em drive, a pessoa só trabalha na em drive, mas a pessoa só trabalha, não quer trabalhar no dinheiro, não quer, muita gente não quer. Então, a maioria, vou falar a maioria, vai? 50% deve ser? Não sei, eu não sei. Você está afiado com pesquisa, porque a pesquisa de mercado fala que é mais ou menos 50%. É, então. Vocês estão vendo isso no dia a dia. A gente percebe pelo... O contato que a gente tem com os motoristas, a gente vai percebendo a galera que não aceita e a galera que aceita dinheiro e vai dando nessa média. E assim, a galera que aceita dinheiro, a maioria das vezes é porque mora muito fora da onde quer, aqui, do centro expandido, da área de atuação. E a área de atuação, onde toca bastante corretora e tem que ligar o dinheiro de qualquer jeito. Para sair do local para vir para cá. Mas é isso. Eu não vou... Assim, obviamente, eu não estou aqui para prometer nada. Não, a gente está para perguntar. Mas a verdade é que, do meu ponto de vista, o cartão de crédito é uma forma muito boa de alavancar crescimento, que é a pergunta que você fez anteriormente. E também garantir uma experiência melhor para o usuário, para o passageiro, questão de segurança também. Então, com certeza, é uma grande alavanca e eu vou defender ela o máximo possível. Minha expectativa é que a gente consiga defender isso até, enfim, aos poucos e lançando as cidades até o final do ano. Uma questão que eu quero tirar uma dúvida também que eu tenho. Essa é uma minha. Vamos lá. A gente tem muitas dúvidas. O passageiro pediu uma corrida. Está eu, Ronaldo, Natália, Gabigola. Nós quatro aceitamos, colocamos o valor. Como que vai aparecer passageiro? Qual que aparece primeiro? Por quê? Para ele selecionar o motorista. Essa é uma pergunta muito boa. eu não sei a resposta exatamente. A minha percepção, por enquanto, é de que é por ordem. Quem colocou primeiro? Por ordem de quem colocou primeiro? De quem aceita? De quem aceita? De quem aceita? De quem aceita? Porque tem um cronometrozinho ali. Não por distância? Eu acho que é por ordem. Porque para o passageiro, bom, não sei. Podemos testar aqui, tá? Vamos testar. A gente vai fazer um pedido. Talvez, pelo que ele falou anteriormente, que você falou, deu a entender... Deu a entender que é por distância do motorista. Pô, minha bateria está acabando. Eu vou fazer aqui. Pera aí, vai fazer, eu vou... Entendeu isso que deu a entender. Vamos ver, a gente testa já agora. É. Mas eu nunca ouvi falar de nenhuma priorização, por enquanto. Que coisa. Já veio a dele para mim, ó. Vamos ver, eu vou aceitar. Não, mas você está próximo primeiro. Eu sei, já subiu na hora. Coisa que ela não estava subindo, Essa aqui subiu direto. É, um minuto. Deixa eu jogar o meu aqui, pessoal. Vamos ver. Vou cancelar. Vai trobrar... Ah, não cobra taxa, não. Passageiro sem vergonha, cancelou de mim, não deixou aqui fazer com ele. Só porque minha nota está 4,69. Agora vou pôr o meu e seu. É. E aí eu vou pedir também. Está online eu? Espera aí, dá um tempinho, porque às vezes dá um time do aplicativo para entender que eu estou online. Pode pedir? Vai, pode. Vamos ver que vai subir na tela para mim e para você. Está pedindo tudo coisa diferente, ó. Ah. Subiu para mim primeiro. E para mim não subiu, nem aparece. Porque eu sou mais... Ah, ele cancelou comigo, não? Ele cancelou comigo. É, cancelou. Agora apareceu aqui, ó. agora apareceu. Aí apareceu o primeiro. Vamos lá, vamos clicar nos 22. Vamos no tempo, vai. Tá, eu piquei primeiro. Tá bom, tá bom. Um minuto. Apareceu o primeiro quem? Ronaldo ou Ed? Não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois apareceu? Não, cadê? Não, está rodando aqui. Tem alguém melhor que nós aí. Aí vai zerar o nosso... Aparece a quantidade de corridas? Não. Ó, nem apareceu para o cara, não foi aqui, ó. Não foi? Não apareceu? O que aconteceu? A civilização expirou. Pede de novo, vamos aceitar de novo. Vamos aceitar. Cara, mas você foi muito doido, hein? Eu e você não estamos ruim, caramba. Eu fui aqui, apareceu. Vai de novo. Vai, galera, testa aí vocês aí, ó. Apareceu, apareceu. Ó, teu cara mandou 30 reais ali, ó. É, 31 conto, velho, ó lá. O meu ainda está, ó. Ah, agora o meu deu aquele problema. Agora o meu foi. Vê se o meu está, Ronaldo. Não. Não. Ronaldo, tá aqui, tá aqui. Apareceu, aparece o Eder primeiro ou eu? Apareceu ele, ele embaixo e aí apareceu você em cima. Quando você clicou depois, apareceu você em cima do meu nome. Por isso que eu acho que é por ordem, entendeu? É. Mas eu vim depois, como é que eu estou primeiro? Apareceu o meu, quando o senhor apareceu, vem o outro, ele, eles vão empilhando, entendeu? Aí aparece o primeiro, aí o cara que vem depois, ó, tá vendo que ele vai empilhando e empurrando pra baixo os mais antigos. Os outros, mas de por que você bateu o olho e não quis esse? Ele não quis, exato. Exato. Eu acho que aparece infinito, eu nunca vi, mas... Eu tenho motorista pra cara, pra não aparecer a gente ali. Não, tinha um monte. entendi, é em ordem, porque se você não aceitou é porque você não quer. Por isso que acontece em algumas situações que às vezes você não consegue clicar e aí tá rodando, depois aparece a coisa, você clica, aí o passageiro aceita você, você fala, caramba, porque você apareceu... Na hora ali pra ele. É, porque às vezes você ficou olhando ali muito tempo, saiu e veio eu, eu sei, pum, senão vou perder o meu carro. Então às vezes na in-drive o primeiro não é muito bom, dependendo da demanda. Ser o primeiro motorista. Ser o primeiro motorista. É só uma pergunta boa. É, porque pelo... Olha, amanhã. Não, é bom, tem uma vivência. A gente já pensa como motorista. O que eu já penso? Quando aparecer a solicitação, já não clicar direto nela. Eu esperar uns 4, 5 segundos pra eu clicar. Mas no horário de pico. Pra eu aparecer depois. No horário de pico. Porque no horário de baixa demanda, meu amigo, é complicado mais. Não, acho que até melhor. No horário de baixa demanda. Você viu o tanto que subiu? Tanto mais demorando pra aparecer? Baixa demanda, tem um monte de motorista querendo as corridas, né? Horário de pico. Mas na baixa demanda é complicado. É, não dá pra esperar, mano. Não dá pra esperar, maluco. Porque você desesperou ali. Esses 4 segundos. Mas você esperar 1, 3, mas você esperar 1, 3. Senão eu ia aceitar. Mas assim, o passageiro de São Paulo sempre tá querendo pegar o carro e ir embora. Na correria. Então, às vezes, aparecendo um, 2 ali, foi o preço que ele colocou, ele vê o carro e... Eu não ia ficar esperando esse tanto aqui. Tipo, no dia a dia, entendeu? No dia a dia, você não fica. Esperei aqui porque a gente tava testando e tal. Então, assim, é torcer pra não ser o primeiro. É isso. É isso. Os primeiros ali. Parece em segundo e terceiro, entendeu? Dois segundinhos. Porque eu queria ser primeiro e vai sair fora. 1.001, 1.002, aceito. Aceito. Já era. Dois segundos. Gostei essa mãe. Você já viu ali? Não sei se é bom pro aplicativo em si, pra entrar. É. O que dá pra testar, por exemplo, é... Mas a gente vê que não é distância, porque apareceu um monte de gente mais distante que a gente. É quem coloca primeiro. Sobe pra você, né? A distância é o que sobe, é. É, o que sobe. Exato. É, como ele recancelou a primeira, a segunda vez que ele pediu não apareceu pra mim, né? Ah, porque já foi pra ele. Já foi pra ele. Interessante, mano. Legal esse teste. Uma grande pergunta que tem, principalmente da galera que trabalha no Black, se vai ter uma categoria premium dentro da InDriver. Legal. Né? Legal essa pergunta. Toda vez que a gente pensa em lançar uma nova categoria, a gente precisa pensar se esse serviço, de fato, vai ser de boa qualidade. É, e a estratégia da InDrive, ela é uma estratégia de plataforma e de ecossistema. Então, a gente sempre vai estar lançando novas categorias, né? Então, obviamente, a gente tem avaliado recentemente lançar, por exemplo, o Comfort, né? Que é um... Enfim, é similar ao que vocês estão falando. Mas pra fazer isso, eu preciso ter uma densidade de motorista muito alta. Né? Porque o que vai acontecer é que eu vou, basicamente, de todo... Todos os meus motoristas, uma pequena parte deles eu vou pegar e vou tirar e vou dedicar pro Comfort ou pro Black. Se eu não tiver um volume alto de motoristas, na hora que o passageiro chamar, o carro vai estar na PQP, entendeu? Muito longe. E aí, obviamente, vai ser uma experiência ruim e tal. Então, essas categorias tem em alguns países que já existem. E acho que no Cazaquistão, por exemplo, já tem o Comfort. E a gente, obviamente, planeja fazer isso aqui. Mas isso faz parte da estratégia. A gente tem que crescer aos pouquinhos e quando tiver essa densidade suficiente vai lançando todas as categorias. É, eu vi que vocês colocaram. Eu não estou vendo mais. Prioridade. E apareceu o Comfort também. E apareceu o Comfort escrito também. Tem... Foi isso. É, foi isso. Eu não sei se está aparecendo hoje o Comfort. Antes aparecia escrito Comfort. Teve em algumas cidades que testaram, entendeu? Eu, por exemplo, me cadastrei. Meu carro está com Comfort, mas não existe a possibilidade do passageiro chamar. Então, eu no sistema tenho o detalhamento de qual motorista tem carro Comfort e não. Mas eu ainda não lancei. A gente ainda não lançou para o passageiro por uma questão de densidade. Eu não tenho motorista suficiente ainda para poder ter um serviço bom. Você está falando que um grande problema que você tem é a adesão de motorista. Sim. Qual é o plano que você tem para trazer esse motorista para a Indrive? Essa é uma pergunta muito boa. e a verdade é que a Indrive até agora ela sempre focou muito em tentar adquirir novos motoristas, né? Então, bota a galera para dentro, bota a galera para dentro e tal. Mas se você for ver o número de motorista que a gente tem não é baixo em termos de número de pessoas que estão na plataforma. O problema é que elas estão ficando online muito pouco. Então, a principal estratégia para conseguir aumentar essa disponibilidade de motorista não é trazer mais gente. É fazer com que as pessoas que estão ali estejam online mais tempo. Então, todas as estratégias estão relacionadas, obviamente, a incentivo, iniciativas de engajamento, promoções e tal. Esses dias eu peguei uma corrida e quando eu terminei a corrida ela me entrou um saldo para fazer as próximas corridas. Esse é um dos incentivos. Esse é um tipo de incentivo e bônus que está rolando. Exato. É que é assim. Eu vou falar eu, dirigindo. Tem uma pessoa lá em casa. Olha como é que eu faço. Ligo os aplicativos no horário de pico que me pagam mais. Claro. O motorista faz isso. Claro. E aí, no horário de pico é onde paga mais. E é onde tem mais demanda. Onde tem mais demanda. Quem tem hoje motorista de aplicativo alguns usam o tablet e aí quando eu uso o tablet ligo os três aplicativos. Eu não tenho o tablet. Eu fico com dois porque se tiver três já me embanana ali muito. Porque hoje a em drive toca bastante. Quando a em drive não tocava antes eu deixava ligado no horário de pico. Só que hoje a em drive não para. Toda hora só a corrida. E eu falo você vai ter que desligar. Aí eu desligo. e eu fico com os que estão me pagando mais os outros dois. Quando acaba o horário de pico aí eu vou e ligo a em drive. E aí esse incentivo vocês já pensaram na questão do horário de pico? Claro, com certeza. Porque é o horário que tem a demanda forte. Tem um desafio bem interessante bem interessante eu acho porque quando você fala que o aplicativo que me paga mais né? É, paga mais assim né? O valor da corrida. Exato. Não é na porcentagem. Não é na porcentagem. É porque a gente é a estratégia de trabalho. Mas é pagar mais é a minha estratégia de trabalho. Mas se você for o que paga mais é a em drive. É, tá certo. Mas você tá certo em dizer que a gente isso é uma coisa inclusive de uma das iniciativas que estão sendo pensadas e feitas já que é o preço dinâmico. A em drive ela não media preço. Então é sempre muito livre né? O motorista e o passageiro podem escolher o preço que querem mas a gente pode influenciar o preço. Então o preço sugerido por exemplo que o passageiro vê e o preço mínimo que ele pode colocar a gente pode otimizar. E aí na hora que a gente começa a pensar no horário de pico essa é a hora em que precisa ter um pouco mais de inteligência ali pra sugerir um preço mais alto. Hoje na média a gente tá com cerca de 20% de aumento de preço médio entre aspas no horário de pico. É muito menos do que obviamente os concorrentes ainda tem que o preço dinâmico estoura vai lá pra cima mas também sobe a taxa porque o pessoal tem a taxa dinâmica ali quando estoura o preço dinâmico cobra 30% cobra muito caro do passageiro e às vezes repassa menos o repasso o motorista às vezes não faz diferença talvez se você aumentar não precisa aumentar muito estrategicamente se aumentar o pouco e o pouco já é muito pro motorista por causa da porcentagem de desconto eu tô pensando assim mas você tá super certo a gente atacar o horário de pico os finais de semana também são com certeza uma estratégia excelente ter que comunicar ter que lançar incentivo enfim ter que engajar o motorista a não desligar o aplicativo e manter ele ligado eu desligo olha lá eu tô só sincero porque se eu escolho dois eu falo pô vou fazer e às vezes nem dois às vezes eu ligo um só porque às vezes tá ali pô esse um tá com dinâmico tá pagando ali que eu vou conseguir fazer a estratégia assim uma corrida do lado da outra vou fazer isso porque quem é o principal aplicativo às vezes se você comparar às vezes com o seu preço às vezes não tá pagando bem mas assim a distância de eu pegar um pro outro claro tá mais próximo claro chegando nesse assunto né você falou que vocês não intermediam então tem eu e o passageiro isso se eu chego no final da corrida o passageiro não quer pagar perfeito o que vocês pensam de solução pra isso ó o pra esse tipo de problema já existe uma solução que é uma solução reativa não é o ideal obviamente então hoje já existe um processo inclusive eu posso falar pra todo mundo toda vez que acontecer algo desse tipo que o passageiro não pagar e sair do carro sem pagar entra em contato que já existe um processo de reembolso obviamente tem uma análise ali que vai acontecer né pra ver se não tem fraude coisas assim imagina o Brasil vai ter fraude se você falar direto o motorista a gente recebe o passageiro vai lá finaliza a corrida aí na minha frente porque estão encerrando sem pau então assim não tem como na hora que entra em contato num chat lá e fizer o pedido não vai ser reembolsado na hora porque precisa analisar e tal mas de forma relativamente rápida tá sendo reembolsado o valor pro motorista tem o valor o passageiro obviamente enfim tem um xizinho lá nele e se acontecer mais vezes a gente vai tomar as medidas acaba bloqueando ele mas tem algum valor estipulado vamos supor eu fiz uma corrida de 150 reais claro uma corrida longa que as vezes estamos no Brasil o cara vai pra uma corrida aperto põe aí enfim você sabe você sabe que você já tá mais tempo você também tem um tempo de aplicativo já vai pagar o motorista se analisar o valor alto porque a 99 o valor alto é difícil a Uber também é difícil mas eles fazem uma análise demora muito mas eles tem os valores mínimos que são de 50 reais você pensa da mesma forma aplicar isso na eDrive? eu sendo bem transparente eu não tenho conhecimento do valor se existe um valor mínimo ou não eu precisaria ir atrás e confirmar o que eu sei que tem é o processo que tá rodando bem o Igor pegou esses dias 60 reais que foi o caso dessa pessoa é isso? é 60 reais ele entrou em contato demorou 48 horas mas pagaram 60 reais pra ele da corrida é isso aí ainda é que eu percebo que assim rodando tem menos calote eu rodando do que os outros eu rodando tudo bem eu não tô tomei calote ainda mas é difícil porque eu vejo que tem a foto sim e tem a quantidade de viagens claro o que pode acontecer é de o passageiro ter sido assaltado e o ladrão fazer o pedido nele mas eu vejo a foto ali e vou embora e assim essa é uma diferença que eu vejo vocês pensam em colocar tipo um mapa de calor ou um comunicado semanal mostrando pro motorista onde tem uma maior demanda suas até pra não faltar motorista nessa região? claro esse é um sonho de princesa antigo da galera logo que eu cheguei eu tava tendo discussão sobre isso porque obviamente ajuda muito o motorista a se deslocar pra área correta e também faz com que o sistema todo seja mais eficiente que você vai ter a pessoa certa no lugar certo então isso é um dos pedidos enfim tá na lista de desejos aí e uma hora vai sair e é bem importante é porque assim hoje eu tenho a percepção eu sei aonde eu vou ter uma maior demanda da in-drive onde eu não tenho pela experiência mas é porque você tem experiência o cara novo que tá entrando o cara novo não tem nada ele vai ficar ali esperando não vai saber onde ir ele tá num lugar que tipo não tem calor não tem nada ele tá lá assim parado pô isso aqui tá marcando que não tem uma demanda maior então eu vou pra um local que tem uma demanda maior não seria o Dinamo porque o Dinamo que a gente fala aqui até conselho às vezes no Ip porque chega lá morreu acontece muito a gente como motorista aqui , o Dinamo a gente o Limited Obrigado.